Música Os secretários Pedro Vesfalen dos Transportes e Lucas Redecker de Minas e Energia concederam na tarde desta terça-feira coletiva no auditório da Central de Imprensa no Parque de Exposições Assis Brasil. O secretário dos Transportes destacou que foram realizadas obras e investimentos em rodovias, hidrovias, além de um plano de desenvolvimento da aviação regional. Em relação ao departamento aeroportuário, nós fizemos um trabalho muito grande, muito forte no sentido de integração regional através da aviação, que no passado já foi o motivo de orgulho para todos nós, o grande departamento integrado pela Varig, depois com o tempo se perdeu esse incentivo. Nós criamos um programa de incentivo à aviação regional com diminuição do ICMS. Já na área de Minas e Energia, o secretário ressaltou o potencial energético do Rio Grande do Sul e os incentivos para a geração de energias renováveis. O estado do Rio Grande do Sul, esse RS, Energias Renováveis, esse programa que nós lançamos recentemente, ele está totalmente voltado para o estímulo das energias renováveis, tanto para o alto produtor de energia ou para quem vai vender energia no mercado livre ou tanto no mercado regulado para o leilão de energia, com financiamentos de grande estrutura, de grande escala, de grandes valores. Até 100 milhões no parque eólico pode ser financiado. Ou um financiamento médio ou menor também pode ser financiado, desde que ele seja pessoa jurídica e que se enquadre no encaminhamento do programa RS Energias Renováveis.